Música Música Nós não é o ameritão Alô, seis! Estourou até a corda Estou? Estourou até a corda Pode deixar Você teve aula, Lucas? Música Música Palma, vamos para a corda Pois é, vale... Vamos para a corda Mas eu já fiz Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 É E aí Eu vou E aí E aí O que você achou? Parabéns Sério? É Mano Ninguém nunca ouviu Você é o primeiro ouvinte que vai namorar pela namorada de ninguém. Se quisesse a namorada do Yuva, tem. Não influenciável. É, não influenciável. Você é o primeiro ouvinte que ouve. Se eles chegarem aqui, tem gente que vai gostar. Vamo, Yuva, eu quero mijar. Ah, não, é porque é barulhento. É que mano, deixa a gente terminar desse... É eu! Dia 28 do 11. Eu tô pegando uma sala. Você vai? Eu tô pegando uma parede. Tá ligado? Olha, tá desligado. Você aí já, eu tô pegando uma parede. Você aí já, eu tô pegando uma parede. Você aí já, eu tô pegando uma parede. Eu tô pegando uma parede. Eu sou um ótimo. É que quando eu tô aqui, eu desligo isso. Como você tá? Você faz lá e eu desligo pra bater. É melhor pintura ali. Não. A gente tem que ver se eu fazia assim. Você já tava... Nossa! Ficou minha pintura aqui, mano. É o prato com prato. Você não acabou. Cê? Vai, manda aí. 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 Qual que é agora? Continua. Várias vezes? Mais umas duas. Vai, manda aí. É a junção 4 mesmo. Vai, manda aí. Come about an da epic passage. So, Hopefully. Ajax. Yeah, I'll be right back. and a healthy finish you're gonna have an honest comparison. Then no problem. I'll be right back. Tchau.